Bora, bora! Aqui na sua Onda Oeste, multiplataforma, rádio com TV e TV com rádio. Se liga aí porque tem novidade aqui na nossa programação. Tá sabendo? É, vamos falar de esporte pra você agora! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. É você naquela Onda Esportiva, junto com a gente. Até logo mais há uma pra dar aquela inteira aqui, né? Na sua tarde, no início da tarde. Gabrielzinho Wenderson, Marisol e Roseli. Tô aqui, eu fazendo a embaixadinha. Domina no peito, Rô! Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os ouvintes aí ligadinhos no Onda Esporte. É isso aí, edição de quinta-feira, hoje, 7 do 7 de 2022. Vamos falar de futebol, vamos falar também aqui de outras modalidades, né? Vamos falar de tênis, vôlei e também Fórmula 1. Hoje, na programação, hoje tá recheado o negócio aqui, né, Rô? Tá recheado, viu, Gabriel? E a gente dá o pontapé inicial aqui falando... Antes de anunciar, eu quero falar pra vocês que... Ontem a rodada foi de muitos gols, né, Rô? Foi, foi sim. Foi de goleada, viu, Gabriel? Vamos começar falando aí do Palmeiras, do Paulo Rezende. É isso aí. Ontem a rodada da Libertadores continuou e mais brasileiros se garantiram nas quartas de final. O Palmeiras recebeu o Serro Porteio no Allianz Parque, em São Paulo, e goleou. Gabriel, 5 a 0. Nossa senhora! 5 a 0. O Verdão já tinha ganhado o primeiro jogo do confronto por 3 a 0. Mas no jogo de ontem, não perdoou. Desde o começo do jogo, o atual bicampeão da competição dominou as ações ofensivas e, aos 37 do primeiro tempo, bola cruzada de Rafael Veiga para a área do Serro. E o atacante do time paraguaio, Brian Samudio, cabeceou contra o próprio gol. No segundo tempo, a pressão do Palmeiras continuou e, aos 27 minutos, Rony recebeu na entrada da área e chutou 2 a 0. Logo depois, aos 29, Rony tocou de calcanhar para Breno Lopes fazer o terceiro. Mais 3 minutos passados e o quarto gol. Dessa vez, Gustavo Gomes de cabeça. Mas o nome do jogo realmente era o Rony, camisa 10. Aos 40, do segundo tempo, o atacante recebeu um cruzamento na área que parecia ter sido muito alto. Mas o craque de costas aplicou uma maravilhosa bicicleta e fechou a goleada. Palmeiras nas quartas para enfrentar quem? O Galo. Os dois times que se enfrentam nas semifinais do ano passado se enfrentaram, né? Com o Verdão eliminando o Alvinegro após dois empates. Esse ano se enfrentam novamente. Lembra ontem que você perguntou quando eu torcia para os times mineiros? Quando ele joga contra o Palmeiras. Nesse minuto. Mas, gente, 5 a 0. Vamos lá, né? É um espetáculo, né? Senhora goleada. Ah, mas la garantia soy Joe, né? Também. Para a guardia. O Brian Samudio fez o gol aos 37. O Rony fez dois, né? Aos 73 e os 83. O Breno Lopes aos 75. E o Gustavo Gomes aos 78. 78 minutos são quantos minutos do segundo tempo? Ah, não sei, Mário. Agora você me apertou sem abraçar. Se são 90... Tudo. Menos 78, 9 fora. Raiz quadrada de 2. Deu. Não sabemos fazer conta. Pós-ma próxima. Uns 20, alguma coisa. Física astronauta aí. É, mas olha, ontem, viu, Gabriel? Foi a noite realmente de goleadas brasileiras. O Flamengo recebeu o Tolimã no Maracanã e aplicou uma histórica goleada. 7 a 1. O nome do jogo certamente foi Pedro. O centroavante marcou 4 gols. O primeiro após 4 minutos do primeiro tempo. Depois aos 2, aos 22 e aos 34 do segundo tempo. Gabigol, aos 20 minutos do primeiro tempo, chutou forte para uma bela defesa do goleiro, Cuesta. Mas que acabou rebatendo no zagueiro Julian Quinones. E entrou o mesmo zagueiro que fez contra foi quem descontou para o Tolimã aos 8 do segundo tempo. Depois, Gabigol marcou o seu aos 11 minutos da segunda etapa após um belo chute. E Matheus França também marcou aos 28 da etapa final. São tantos gols. 7 a 1 que a gente até se perde aí quem marcou o quê, né? Pois é, imagina. Dois minutos teve um gol. 20 minutos depois teve outro, né? Porque foi aos 2 minutos, aos 22 e aos 34 do primeiro tempo. Já estava 3 a 0. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Ontem, a hora que eu peguei assim meu celular, eu abri, a primeira coisa que veio foi o placar, né? Falei, nossa, é Brasil ou Alemanha? Ah, não. Alguma coisa em comum aí, hein, Mari? Pois é, não. A gente fica traumatizado para sempre, né? Com esse placar, para sempre. Ainda bem que foi um time brasileiro. É isso aí. Então, vamos na Libertadores. A segunda maior goleada do Flamengo na Libertadores garantiu sua vaga para enfrentar o Corinthians nas quartas de final. Segundo o confronto desta fase entre brasileiros, assim como o Atlético e Palmeiras, e poderemos ter um terceiro, já que o único jogo que falta para encerrar essa movimentada fase de oitavas de final é entre Fortaleza e Estudiantes. É, hoje, às 21 horas e 30 minutos, na Argentina, após o jogo no Brasil ter terminado em 1 a 1, para saber quem enfrenta o Atlético Paranaense, que passou do Libertar, seis brasileiros estavam dentre os 16 times nos oito confrontos desta fase da competição. Por enquanto, cinco avançaram. Esperamos que o Furacão também passe. Os dois confrontos, que não tínhamos brasileiros, duas surpresas. O Vélez Sarsfield passou do favorito River Plate e o Thalers passou do Colom. Vamos aí aguardar, então, se terá mais brasileiros aí nessa Libertadores, né, Gabriel? É isso aí. Ai, ai, ai. Ah, cara, eu não esqueço desse 7 a 1, tem como esquecer mesmo, né? Agora, o... A gente traumatizou todo brasileiro, gente. Será que não tinha como marcar um jogo aí do Flamengo contra a Alemanha? Ai, ai, ai. Eu quero ver esse jogo, ó, Flamengo e Corinthians lá em casa vai pegar fogo, né? Porque é um corintiano e outro... Eu, corintiano, é o Thiago, flamenguista, né? E ainda vai ter o Galo com o Palmeiras. Vou torcer duplamente, para o Galo e para o Corinthians. Tá, então vamos falar do Galo. Agora, com o duelo já definido para as quartas da Libertadores, como falamos, a reedição da semifinal do ano passado contra o Palmeiras, os técnicos do Galo e do Verdão já falaram do confronto. Turco Mohamed, técnico do Alvinegro Mohamed, disse que o time sempre se considera favorito, principalmente jogando dentro de casa, sempre é candidato à vitória. E mesmo decidindo com o segundo jogo em São Paulo, confia na vitória do Galo. Abre aspas. Já Abel Ferreira, português, bicampeão da competição, técnico do time paulista, disse que não gosta de comentar falas de adversários, mas que o Atlético é um grande competidor com um grande técnico. Abre aspas. É a equipe que mais investe com um grande elenco, com grandes jogadores. Seja contra quem for, vamos jogar para ganhar. Fecha aspas. O grande confronto deve acontecer dias 3 e 10 de agosto, o primeiro jogo no Mineirão e a decisão no Allianz em São Paulo. Muito bem. Ai, ai, ai. Vamos ver, né, gente? O Palmeiras vai, 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 chega na final, puxa, bola na trave. Não foi dessa vez de novo. Não é? Então, além dos desfalques por lesões que já devem voltar para o duelo, o Galo vai contar também com os novos reforços. Pedrinho, Jamerson e Allan Kardec, o quarto reforço do Galo, Christian Pavon, não devem jogar a Libertadores devido à punição recebida após o jogo do Boca Juniors contra o próprio Galo nas oitavas da Libertadores do ano passado, em que os jogadores do time argentino se irritaram com a arbitragem e após o jogo terminar, vandalizaram completamente o Mineirão. O jogador pegou seis jogos de punição na competição. O jogador e o Atlético entraram com representação na Comembol para pedir a suspensão da punição com o argumento de que o Boca poderia ter inscrito o jogador na competição deste ano e ele já teria cumprido a punição. Porém, o time argentino não teria feito isso por vingança, já que já sabiam que o atleta iria reforçar o time mineiro no meio do ano. A petição já está sendo analisada pela Comembol, mas especialistas consideram improvável que a punição seja revertida. Imagina que eles querem prejudicar o time brasileiro, né? De jeito nenhum. Mas esse negócio de vandalizar aí tem que ter punição mesmo. Tem, tem, severa. Porque, poxa, cadê o espírito esportivo aí? Perdeu? Perdeu! O hábito não foi bom? Não é a primeira vez. É sempre assim, né? E outra, assim, hoje em dia tem o VAR, né? Que ajuda muito na hora de marcar pênalti, marcar falta, impedimento e tal, tal, tal. Mas, gente, não tem nada que justifique violência. Não tem. Porque futebol é um lugar onde, geralmente, a família gosta de ir, o pai gosta de levar o filho, gosta de levar a filha. Vai lá no Mineirão, come aquele tropeiro que é super famoso, né? E aí, assim, poxa, as pessoas têm que ter paz pra sair de casa. Porque, além de tudo, enquanto o pessoal tá brigando, os jogadores estão trocando camisa, marcando churrasco, ganhando milhões. Os caras estão lá bebendo cerveja e fazendo churrasco e o resto tá lá brigando, entendeu? Destruindo o que tem, o que não tem, causando trauma em outras pessoas. E, muitas vezes, acontecem tragédias, né? Então, não tem porquê, gente. O respeito é fundamental, é, né? Imprescidível. Tem que ter o respeito aí. Muito bem. Olha só, o Atlético divulgou informações da venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo. Marcado para este domingo às 18 horas, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os valores variam de R$35,00 para sócios a R$230,00 para não sócios. Então, você que é atleticano, você que é sócio ou não sócio, já tem aí mais ou menos a base ali nos valores dos ingressos para estar curtindo lá no Gigante da Pompulha. Então, mais uma rodada aí do nosso Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão da galera, Mari. O que eu quero saber, sabe o que que é? Qual é o preço do feijão tropeiro? Do jeito que tá, meu amigo. O negócio tá subindo todo dia. Gente, eu morro de vontade lá no Mineirão para experimentar esse tropeiro. Todo mundo fala que é assim, é... Você tem que ir no Mineirão, tem que experimentar esse feijão tropeiro que é maravilhoso. É bom mesmo? É muito bom. Ai, deve ser. É. Uma vez eu estive lá, já estive lá uma vez num jogo entre Galo e Flamengo. E passei comendo um tropeiro bem no meio da torcida do Flamengo, viu? Nossa. Não aconteceu nada, tive sorte. Olha só, e o novo... Voltando a falar aqui do Flamengo, não do 7x1, Não do 7x1 do Flamengo, mas voltando a falar aqui, o Flamengo tá com um novo reforço, sabia, Mari? Sério? Quem será que chegou pra reforçar o Flamengo Mengão aí? Então, a nova contratação do Flamengo se chama Arthur Vidal. Tu conhece o Arthur Vidal? Ele chegou no Rio de Janeiro na tarde da quarta-feira, portanto, ontem, no aeroporto do Galeão. O chileno, pelo vice-presidente de futebol, foi anunciado pelo vice-presidente de futebol, portanto, o Marcos Brás. Portanto, pra você que é flamenguista, né, que torce pelo timão do Flamengo, então faz o seguinte, ó, pode torcer e pode botar confiança aí, porque o Arthur Vidal é grande contratação do Flamengo e vai jogar até dezembro de 2023, Mari? Eita! Vamos ver, né, o que vai virar, porque o Flamengo já tem um time forte, né? Tem um time forte, tem grandes atletas ali, a Rascaeta e vários outros, né, o Pedro, o Gabigol, o Davi Luiz, que veio de fora, né, brasileiro, veio de fora. Quem mais, hein? Aí tem vários outros aí, o Arthur Vidal chega pra compor aí o time, pra reforçar ainda mais ali o time do Mengão da galera. É isso aí. Então vamos voltar pra Minas, vamos falar do Cruzeiro agora. Cruzeiro! Uma novidade interessante para a torcida do Cruzeiro, o diretor da Minas Arena, administradora do Mineirão, deu uma declaração em um podcast ontem que pode mudar muita coisa. Ele disse que a concessionária está de portas abertas para compartilhar a gestão do estádio com o time Celeste. O diretor disse ainda que a gestão compartilhada sempre foi um desejo da empresa. A declaração vem em um momento conturbado entre o time e a empresa, além da dívida que deve começar a ser paga pela Raposa essa semana, conforme nós falamos no primeiro dia aí. No último mês, Ronaldo, que tem 90% das ações da SAF do Cruzeiro, se encontrou com o governador Romeu Zema para solicitar que a administração do maior estádio de Minas Gerais passasse a ser feita pelo time. Essa reunião não foi bem vista na diretoria da Minas Arena, que disse que deveria ter participado do debate. Além destas declarações, o diretor da Minas Arena também informou o quanto custa aos times mineiros para jogarem no Mineirão. Segundo o executivo, para uma média de lotação de 20 mil torcedores, o jogo custa cerca de 200 mil reais, mas já para a lotação total do estádio, cerca de 60 mil torcedores, o valor é de 400 mil reais por partida. Três vezes o número de torcedores dobra o valor. No início do ano, Ronaldo deu declarações reclamando dos custos para jogar no estádio. O executivo rebateu dizendo que, no caso do Mineirão lotado, cada ingresso custa apenas 6 reais e 80 centavos para os custos do estádio, e que os valores dos ingressos também dependem da gestão dos clubes, dos seus sócios, torcedores, que qualquer clube vai reclamar dos custos. Mas um ponto que fez com que aumentasse o gasto é a equipe de segurança, que antes era feita pela polícia militar, e que hoje é uma empresa terceirizada, paga pelo administrador do estádio. E segurança é uma coisa que precisa muito, né? Até por conta desses vândalos e desses maus perdedores. Com certeza, viu, Roseli? E olha, se você for ver o custo para o estádio mesmo, 6,80, está razoável aí, né? Está razoável por torcedor, né? É. Contando aí 60 mil torcedores. É isso mesmo. É muita grana. Olha, Mari e Rô, ingressos para o jogo do Cruzeiro e Fluminense já estão à venda também. E aí eu passo para você algumas informações. Teremos a possibilidade de combo para o jogo Fluminense e Novo Zantino, valores abaixo, né? Portanto aí, portanto, a partida será disputada no Mineirão na terça-feira, dia 12, a partir das 21 horas. Os portões serão abertos às 3 horas, antes da partida, às 18 horas, tá joia? Então, ó, sócio 5 estrelas deverá resgatar o seu ingresso através aí do site sócio5estrelas.com.br e tem que deixar aí, então, no celular, viu, pessoal? Não pode, ah, vou imprimir, vai estar valendo a impressão. Não, deixa no celular, você chega lá e apresenta o QR Code, então, no seu smartphone, na entrada ali, tá joia? Então, ó, portões abertos a partir das 3 horas. Lembrando que o jogo começa às 18 horas, o pessoal antecipando aí, né, Mari, a abertura dos portões, é pra dar tempo do pessoal chegar ali, comer o troperim, tomar um refrigerante, um guaraná, um... E procurando ali seu lugar, né? Se aconchegar ali. Sentar com calma, tudo certo e tal, é isso mesmo, viu, Gabs? Então, é isso, ó, jogo Cruzeiro e Fluminense, dia 12, terça-feira, a partir das 18 horas, então, os portões abertos a partir das 3 horas, ok? Ok, ok! Vamos pro tênis agora, Gabriel, Mari. Durante essa semana, estamos falando bastante aí de Wimbledon, o torneio mais tradicional do tênis mundial. Ontem, durante o nosso programa, falamos que Rafael Nadal estava jogando as quartas de final da competição contra o americano Taylor Fritz. O espanhol ganhou o jogo de 4 horas e 20 minutos por 3 sets a 2 e se classificou para semis. Irá jogar contra Nick Kyrgios. Nadal passou por um exame de imagem que detectou uma lesão de 7 milímetros no abdômen. Após o tenista, ontem, ter reclamado de fortes dores e ter jogado no sacrifício. Ele disse também que não quer saber como conseguiu buscar a virada nessas condições. Abre aspas. Desistir é uma coisa que eu odeio, então só continuei tentando. É isso. Fecha aspas. Venho sentindo essas dores nos últimos dias, mas ontem, com certeza, foi o pior dia de todos. Completou ele. É, o cara tem uma lesão ali, né, Mari? Continuar jogando, o cara tem que ter um espírito esportivo mesmo, né? Nossa! E ganhou, né? Ganhou, além de tudo. Mas, na verdade, eu acho que todos os atletas de alto rendimento, né, esses atletas profissionais, todos eles têm dores o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eles estão sempre desconfortáveis, sempre com dor em algum lugar, mas o foco do atleta é uma coisa maravilhosa, gente. O que o esporte trabalha na cabeça da pessoa é 80% a cabeça e 20% ali o corpo. Não é à toa aquele gemido no sacar ali. E você sentiu um cheiro de cheetos aqui dentro, por acaso? É, teve um cheiro de cheetos aqui que subiu, mais ou menos, não sei o que aconteceu. Ai, meu Deus, nessa participação ali. Teve um tênis voando aqui, viu, pessoal? O Pança escutou a gente lá de fora falando de tênis e ele já jogou o tênis dele aqui dentro. Agora tem que deixar a porta do estúdio aberta para tirar esse cheiro de cheetos. Então vamos para a Fórmula 1 para ver se ele sai correndo também. Mas ele, antes da gente falar da Fórmula 1... Olha o cartão vermelho, hein, amigo? Vou precisar fazer um bloco comercial aqui rapidinho e a gente volta com o esporte aqui na programação. Roseli vai falar de Fórmula 1 e vamos falar de vôlei também. Combinado? Isso aí, vamos lá. Estamos de volta na sua Onda Oeste, multiplataforma, ao vivo aqui, ó, na sua, na sua, na sua, tardezinha. Onda Oeste Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Onda Esporte. Eu, Gabriel Emerson, Marisol e também Roselia Morim aqui com a gente. E, claro, falando do quê? De esportes, das várias modalidades, né? E agora a gente está de volta com a Fórmula 1, daquela correria danada, hein, mano? Deixa eu só fazer uma redificação aqui, que a voz da consciência estava brava lá comigo. Como que você fala que o Palmeiras não ganha Libertadores? Ele ganha as duas últimas, beleza, ganhou, mas não tem Mundial. Pronto. Pronto. Estou retificada, viu, pessoal? Vamos, então, para a Fórmula 1. O chinês Guanijou, como diz o nosso amigo Panza, novato na categoria nesse ano pela equipe Alfa Romeo, sofreu um grave acidente na última corrida, como a Mari comentou na segunda-feira. Apesar da batida forte com capotagem e o carro ainda chegando a bater na grade das arquibancadas do circuito de Silverstone e depois caindo no vão que separa a grade e a barreira de proteção da pista, o piloto fez diversos exames médicos e constatou que está tudo bem com ele e foi liberado pela equipe médica para participar já neste fim de semana do GP da Áustria, no circuito de Spielberg, casa da Red Bull. O tailandês Albon da Williams, que também sofreu um acidente na mesma corrida, com menos intensidade, também fez exames e foi também liberado para a corrida do dia 10 de julho. Esse acidente foi muito grave, foi logo no começo da corrida mesmo, né? Tanto que assim que começou eles não deram nenhuma volta, já veio bandeira vermelha lá e ficou todo mundo muito preocupado porque ele não saía do carro. E aí todo mundo assim, os narradores, todo mundo, gente, o que será que aconteceu? Os pilotos tentando ir, a equipe e tal. E ele não saía do carro. E até no momento que eu assisti a Fórmula 1, ninguém sabia o que tinha acontecido com... Como que ele chama mesmo, Rosalind? Guanijou! Guanijou! Fala aí, Gabriel, vamos ver se aprendeu também. É Guanijou, é isso aí. Guanijou. Que isso, rapaz? Eu tenho espírito chinês, né? Guanijou. Ah, é mesmo. Parece golpe, né? Vou te dar um golpe agora, um Guanijou. Ainda bem que tá tudo bem com ele, né? É, com certeza. Muito bem assim. Vamos agora para o vôlei, que na Liga das Nações de vôlei masculino, a seleção brasileira jogou hoje de manhã contra o Canadá e ganhou a partida por 3 sets a 0, com o jogo durando apenas 1 hora e 27 minutos. As parciais dos sets foi de 25 a 18, 25 a 19 e 25 a 16. Com mais essa, o Brasil chega a 7 vitórias e 3 derrotas, com 21 pontos no quinto lugar geral e praticamente garante sua vaga nas quartas de final da competição. A terceira semana da Liga das Nações vai acontecer em Osaka, no Japão. O Brasil volta à quadra amanhã para encerrar sua participação. Nesta fase, contra a França, os donos da casa. Todas as transmissões são pelo canal Sport TV. Ah, e aí só tem uma coisa para falar do vôlei. É cada pernão. Deus a Deus. Ah, meu Deus. Eu adoro assistir jogo de vôlei. Eu já joguei vôlei durante muito tempo na minha vida e é um jogo que eu acho muito dinâmico. Então eu gosto muito de assistir, sabe? Sempre tem emoção e aí corta e pega e faz aqueles ralis maravilhosos. Eu adoro, viu, pessoal? E parabéns para os meninos do vôlei aí. Estou torcendo muito. É, o Ponta Leal foi o maior pontuador do jogo, com 15 anotações, seguido pelo oposto Darlan, com 12. A seleção comandou as ações diante de um Canadá que tentou incomodar sem sucesso, parando aí nos seus próprios erros em muitos momentos. Ah, o Brasil atropelou. Não tem para vocês aqui não, Canadá. Aqui é Brasil. Aqui está dominado, ó. Volta para a neve lá, para a região dos lagos de vocês, maravilhoso país dos lagos. Porque aqui, rapá, aqui é Brasil, mano. Então, nessa sexta-feira, às 3 horas e 40 minutos da madrugada, chega a vez de encarar a França, né? Como a gente falou, um dos principais concorrentes. No domingo, às 7 horas e 10 minutos, o Brasil encerra a participação na primeira fase diante do Japão, com todos os jogos tendo aí a transmissão ao vivo do Sport TV 2. Uhul! Muito bem. Para vocês que querem acompanhar, então fiquem ligadinhos aí, ó, no Sport TV 2, para ver ali, ó, daquele jeito para cima. Vai, joga, como é que é que você fala? Joga para cima que eu... Às vezes o Gabriel fala alguma coisa e eu mando, né? Ele fala, não faz essas coisas, não fala isso no ar. Eu falo, Gabs, você levanta, eu tenho que cortar, não tenho que cortar. Claro, claro, levanta que eu corto. Antes da gente fechar aqui o nosso Onda Sport, eu queria falar para os Santistas aqui, ó, que o Santos demitiu o técnico, né? O Fabian Bustos. O técnico cai aí após a eliminação para o Deportivo, nas oitavas de final da Sul-Americana, portanto, ele não faz mais parte aí da comissão técnica do Santos Futebol Clube. De breve vai anunciar aí, então, o novo técnico, o Santos, né? É isso aí. Quem será que está sendo cotado, hein? Ah, não sei, viu? Para esse lugar. Será que já temos burburinhos? O Santos é um grande time, né? Hoje a gente não tem um... Não, o Pelé, a paixão dele é o Santos, né? Ele começou lá, né? É verdade, é verdade mesmo. Será que não tem um site de fofoca do esporte para a gente seguir? Fofoca aí para a gente, quem é que eles estão ali, ó? Eu estava vendo até uma reportagem agora que hoje em dia os jogadores são muito mais vigiados por conta aí das câmeras, né? Celulares e suas câmeras, né? Redes sociais. É, o Jô, por exemplo, lá do Flamengo, ele foi... O Jô do Corinthians, né? É, do Corinthians, perdão. Ex-Corinthians agora. É, porque ele deixou de ir em um treino, né? Enquanto o pessoal estava treinando, ele estava numa roda de viola. Pagodão! Então, como que apareceu aí? É. Alguém filmou, né? E apareceu. Tudo bem que ele estava recuperando aí de uma lesão no pé, mas recuperando e curtindo ao mesmo tempo, enquanto os outros estavam lá lá. Recuperando lesão no pé, dançando pagode. É, recupina, velho. Hoje em dia os jogadores são muito mais vigiados, né? Então, eles têm que andar direitinho aí, porque senão são demitidos. Até o que eles falam no campo, né? Hoje em dia eles tampam a boca para falar. Antigamente era meio longe, assim, você não conseguia fazer leitura labial. Hoje em dia os caras tampam a boca para falar alguma coisa, porque sabem que o HD está lá, ó. Em cima, né? É. Fechando mais uma edição do nosso quadro aqui, do nosso programa, Onda Esporte, que está de volta amanhã no sexto aqui na Onda Oeste. E amanhã também é dia de falar de futebol, né, Rô? É, amanhã é dia de falar de futebol. E a gente vai falar de outras modalidades aí, bem interessantes também. Tudo aí ligado no esporte, porque é para isso que a gente está aqui, né, Mari? Com toda certeza. Eu vou sair ali, ó, que eu vou dar uma corridinha agora e volto para amanhã. Amanhã, a partir das nove horas, estaremos de volta no seu Onda Oeste, multiplataforma. E agora, ele veio correndo, viu, falando nisso. Ah, duvido. Correndo, viu. Perdeu três.